É só desligar seu celular Pra te fazer vibrar Você me tem na mão Cuidado ao jogar comigo Me perco no seu olhar Lindo igual luar Preto igual a noite Gostoso seu beijador É só desligar seu celular Pra te fazer vibrar Você me tem na mão Cuidado ao jogar comigo Me perco no seu olhar Lindo igual luar Preto igual a noite Gostoso seu beijador Tu me comprasse ou me vender? É te mudando em você Bati pro Ludmilla Me viciou em torreio Trouxe a paz e o meu lazer Quis até comprar uma pé Vem do lado da sua casa Pra tu nunca me esquecer Aí eu bato nessa porta Com a maior cara torta Pergunto se tem açúcar Pra eu fazer uma torta Pergunto se você gosta Depois faço uma aposta Que se tu provar não gosta Cadê a porta faz uma volta? É só desligar seu celular Pra te fazer vibrar Você me tem na mão Cuidado ao jogar comigo Me perco no seu olhar Lindo igual luar Preto igual luar Preto igual luar Goestoso seu beijador Sou doce, mas não gruda se não mela Igual deixo a sua cueca e depois vou embora Pior que cê sabe onde é meu ninho Aprendeu a dar carinho no meu ninho Você se joga Tá quase me ganhando, é que eu tô me esquivando Porque bandida não namora, é só ficar ficando Aí tu vem sarrando, sabe que eu tô gostando Devo meu coração na bandeja, eu tô falando Ô Bim, assim, só não pisar em mim Eu já sofri de amor e não quero isso pra mim Ô Bim, ô Bim, por que cê faz assim? Se for pra ficar, fica, se não for, vou por um fim É só de ligar o celular, pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no teu olhar Lindo igual o ar, preto igual a noite É só de ligar o seu celular Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar com que eu me perco no teu olhar Lindo igual o ar, preto igual a noite Lindo igual a noite Oh yeah Tchau